Seve bancada senar de Duarte Nunes, atua que está unem ao Parlamento Nacional semanalim. Duarte Nunes, atetem, o governo tem que fazer a explicação, razão cedo, mas tem que coadar um porcento rito, o se cada ministério atua o pagamento da despesa, sexta básica. Tamba, deputado bancado à posição, Cata, que o Parlamento Nacional aprova o orçamento do Israel Estado, que na grima rua, rua nulo recingida, por programa. Fui agora, mudou o orçamento do programa que o ministério de Calo. Se ser a uso ouçamento, não é? Tamba ouçam cal eia. Mas vea, o futefali, seto por cento, nem a unha questão, tamo será o futefali ouçam, não é que la halva programa, nem é que sexta básica, nem programa idato. O programa idato é o ouçam. Agora tamo será o futefali. E nem, deve ser o juçom, o governo. Se por programa, já não é o velho. O sistema anterior, o sistema de benefício está 20%. Mas como é o programa de benefício? Não é o programa, a não ser que o programa não é o que ele usa, não é o que ele precisa. Deputada PLP, Maria Anzalina Servente, explica em parte da informação quando a Governo Nacional Circular, Rodicua Olsen, por cento rito cada ministério. Rodicua Apoio Fale Programa, o seu ministério selo-pian. Além de deputada bancada, o Governo Nemos, a Teden, a Governo Decídico, a Ossan, o seu ministério, se foi impacto na implementação do programa e a cada ministério. A Tome, a minha deputada, o Sira Nebe, aprova o Sira Neosan, o que ele executa, a realização do programa sexta básica, o que ele executa. A lei, a orçamento, a gestão financeira foi dada para cada linha ministerial, atuá-la em uma alteração. Não tem alteração em uma orçamento, mas tem 20% do Sira Neosan, não tem orçamento. Não tem lei, a orçamento, a gestão financeira foi. Mas, se a Itaculia, quando o programa, a Itaculia, quando o governo, o governo, o ministério, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo em si, se dá uma errada, não tem justificação. Então, o governo está chamado, mas o ministério, o senhor, a apoio com a Oção 7%, o senhor, a orçamento, a apoio desse programa sexta básica. E a lorra, o Fulano, no fevereiro, o ministério de finanças, a saia circular, e a rodinha orienta cada membro governou. Tem que identificar a dotação orçamental? O montante por cento hito? O senhor total orçamento? Ininstituição? Atual transferência do fundo COVID-19. Rodinha o pagamento da despesa sexta básica, Circular-Li baseba a deliberação Conselho-Ministro e Alorongruanura-Essencia Fulanzaneiro, de Rússia proposta Ministro-Coordenador para Assunto Econômico, Joaquim Amaral, no Ministro de Finanças, Sônia Augusto Gomes, com a orientação política relacionada à execução Programa Sexta Básica. Celestina Telles, Elugaio, Diamento.